Muito bem, também fazendo parte da nossa pequena retrospectiva do que foi o Blog Cidade em 2023, lembrando que ele foi lançado no dia 21 de setembro, fazendo parte dessa nossa pequena retrospectiva nesta segunda quinzena do mês de janeiro, nós vamos rever aqui momentos do segundo programa que a gente apresentou, e esse programa tratava do tema Onde Estão os Hipócritas? Para falar sobre esse assunto, eu convidei um professor doutor em filosofia pela Unicamp, o Adriano Correia, que deu um show sobre esse tema aqui, foi um programa muito bem visto, não é? E tratando de uma coisa que, infelizmente, nos rodeia 24 horas por dia, que é a tal da hipocrisia. Para entender a nocividade do que seria isso, e onde estão os hipócritas que perturbam a sociedade desde o seu nascimento, vamos dizer assim, eu até sugiro que você reveja o programa inteiro, porque na retrospectiva, eu vou colocar aqui apenas uma parte dela, né? Mas vale a pena, então, a gente rever o que seria hipocrisia, né? Dito aqui por um professor doutor em filosofia, professor da Universidade Federal de Goiás, inclusive, que é o Adriano Correia. Vamos lá, bora para o vídeo. A palavra hipocrisia parece um palavrão para muita gente, né? A gente tem que aceitar o fato de que nós estamos num país que a cultura, ela, eu diria, ela nunca foi prioridade, né? Assim, apesar da gente ter aí ensaios nessa direção, mas nós estamos num país com muita deficiência nesse sentido, né? Então, eu gostaria primeiro que o senhor fizesse uma, digamos assim, que o senhor usasse a filosofia, né? Para definir o que seria isso, o que seria a hipocrisia. Tá bem, não, eu acho que é uma palavra que a gente até usa com frequência, mas de fato, ele tem um sentido comum, óbvio, muito intuitivo, eu diria, né? Que é o de uma falsidade, né? De um descompasso entre o que a pessoa, sei lá, verdadeiramente seria ou verdadeiramente quer dizer e o que ela efetivamente diz, né? Isso, curiosamente, curiosamente não, é comum, tem a ver com a origem mesmo da palavra, né? Originariamente, essa palavra vem do grego, né? Hipocrites, e quer dizer simplesmente ator, ator mesmo, do teatro. Não quer dizer nada de negativo, na realidade é o nome da profissão, o nome do artista, né? Que é o ator. E aí, claro, a gente consegue imaginar que por derivação de sentido, não é? Por implicação ao longo do tempo, ou seja, é uma palavra muito antiga, não é? Que remete, sei lá, século V, eu não fiz esse tipo de investigação, né? Até porque eu acho que não vem ao caso, mas é uma palavra muito antiga e ao longo do tempo ela foi adquirindo significado mais comum, né? Até hoje estamos aí com ela, e não é nem uma palavra composta, é uma palavra que vem direto mesmo do grego, né? Hipocrites, hipócrita, hipocrisia, né? É muito próximo, né? Não tem nem muita alteração. E, claro, ao longo do tempo a palavra foi querendo dizer, não tanto a profissão, mas fora do contexto do teatro, ela foi sempre empregada para indicar aqueles que estariam dissimulando interesses ocultos, né? Ou seja, recorrendo a expedientes vários da fala pública, da retórica, da mentira do dia a dia, em suma, recorrendo a expedientes vários de dissimulação, de ocultamento. Então a palavra foi ganhando um sentido marcadamente negativo, tanto que hoje eu acho que não tem nenhum sentido positivo associado à palavra hipócrita, né? Mas, no geral, eu acho que a percepção comum que as pessoas têm do hipócrita como sendo o falso ou o dissimulado corresponde ao sentido mais profundo em que a palavra é utilizada em geral. Ou seja, eu acho que o sentido comum, nesse caso, corresponde a um sentido mais profundo mesmo da palavra.